Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos continuar aqui com a nossa corujinha. Eu vou voltar aqui nos olhinhos, tá, gente? Vou dar uma retocada aqui nesse branco, ó, cobrir melhor. Vou dar uma retocada aqui nesse branco. Depois a gente retoca aquele verdinho ali. Agora eu vou pegar o verde musgo, retocar aqui, ó. Passa aqui também o verde, ó. Tchau. Tchau. Amém. Amém. Agora aqui, ó, gente. Amém. Aí aqui, gente, ó, eu vou passar um pouquinho de branco, tá? Aqui, ó. Eu vou dar uma clareada nos olhinhos. Tiro o excesso. Tá vendo, gente, como tá ficando bonito? Agora eu vou deixar tampar esse verde. Vou pegar o preto. Vou pegar o pincel menor. Gente, vocês viram essa barrinha, ó? Ó, de corujinha. Que fofa, gente. Linda, né? Amei essas barrinhas. Logo, logo eu vou voltar lá, gente. Vou pegar umas paninhas com barrinhas assim. Agora, gente, é o seguinte. Aqui tem um detalhe no olhinho dela. Vocês vão entender. Já, já. Pera aí. Tá bem devagar, que eu não quero borrar meu trabalho. Tá bem devagar, que eu não quero borrar meu trabalho. Nossa, gente, eu fiz uma burrada aqui, viu? Pera aí, que eu já já explico. Pera aí, que eu já explico. Gente, aqui, ó Esse triângulo é branco Eu devia ter passado o primeiro branco, né, gente? Por isso que eu falei que eu fiz uma burrada Eu vou pegar um pincel aqui e vou pro branco Porque depois o preto vai fazer um acabamento melhor Eu vou pegar o branco diluído Aqui é o branco, gente, ó Tá vendo? Agora esse aqui, ó Peraí, gente, vou enxergar aqui Peraí, só um minuto Pronto, pronto Fiz isso, gente, ó Com a mão na frente, ó Só isso Não briguem comigo, gente Por favor Foi só pra mim enxergar o risco Tá vendo, gente? O triângulozinho, ó Pintem primeiro, tá, gente? De branco pra depois passar o preto E ali eu não borrei, não Mas o preto depois fica melhor Dar o acabamento perfeito pro branco, entendeu? Depois que aqui secar Eu vou dar o retoque com preto Dar o retoque com preto Pra o acabamento final Entendeu, amores da minha vida? Ai, gente São cinco mil pessoas É muita gente, né? Pena que todo mundo não vê meus vídeos, né? É o básico da minoria que vê Mas eu já fico feliz, né, gente? É muita gente Sejam todos muito bem-vindos na minha vida Quarta-feira eu vou na obra Ver o andamento Como é que está Eu não vou gravar lá, gente Não vou gravar Vou só tirar fotos Depois eu monto pra vocês verem no final, tá? Não vou ficar gravando, gente Lá tá cheio de homem trabalhando Fica chato ficar com o celular Eu vou gravar Eu vou gravar ou filmar Bem discretamente Ah, gravar ou filmar é bom, né? Eu vou filmar e tirar fotos É, bem discretamente Eu vou arquivar tudo bonitinho E no final eu mostro pra vocês Tá? Olha, gente Fala sério, gente Olha esses olhos Gente, que coisa linda Tô amando Essa corujinha É maravilhosa Quem já tá pintando aí Essa corujinha? Aproveitem, gente A minha página tem bastante risco Podem pegar todos Faço questão, tá? Ai, que coisa mais fofa Da Rose Só que aqui, gente Esse daqui é mais estreito Vou ter que encurtar mais esse Tá bom aí, gente? Gente, eu quero tanto fazer live Mas Ai, meu Deus do céu Como é difícil Tem que treinar, gente Quero fazer live Eu tenho vontade de fazer Mas eu tenho que treinar Dá um nervoso, gente Na hora de fazer live Eu fiz Eu fiz duas tentativas Só que Dá um nervoso Aí, amores Olha que lindo Amei, gente Amei Agora eu vou pegar O filete Acho que eu vou voltar No verde Tem que dar um acabamentozinho Aqui, ó Não sei se eu espero secar Não sei se eu já faço agora Vamos tentar, amores Fazer agora Tá esfregando o pincel no tanque Tirar o excesso aqui Vai tocar aqui, ó O verde E aqui, gente Aqui eu passei Ultrapassei com o preto Aí eu vou deixar assim, ó E quando secar Eu passo de novo Tá, gente? Quase que não dá pra ver Mas eu ainda vou retocar aqui Quando secar, tá bom? Agora Eu vou pegar o preto Fazer a sobrancelha Vamos pegar um pincel De tamanho médio Esse aqui, ó 422 A referência E ele é o número 2, tá, gente? Se alguém tiver interesse em saber Já estou falando Peraí Minha sobrancelha aqui Então, olha na hora, gente Muita calma Nessa hora Deixa eu enxergar o risco aqui Ai, 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 gente Ai, ai, ai Consegui Consegui Reforçar, gente? Vou reforçar Eu vou reforçar Aê! Agora tem que reforçar o de cá. O de lá ficou mais largo. Bem devagar. Aê, gente! Consegui! Agora aqui, amor, esse eu vou pegar um pouquinho do branco puro, porque ele é mais consistente. Ai, eu peguei o marfim. É o branco, Rosemira, é o branco. Esse aqui é o areia. Achei o branco. O branco puro, ele tá mais consistente, né? Porque o outro é misturadinho. Aí ele fica mais... mais molinho, sabe? Acho que eu vou usar o pinta-bolinha aqui. Aqui, amores, eu vou fazer o seguinte. É um brilhozinho que ela tem aqui, ó. Ai, que coisa rica! Aí eu vou pintar mais corujinha. Eu já tenho a pessoa certa, gente, pra mostrar esse pano. que ela é apaixonada por corujinha. E eu vou levar pra ela. Aqui, amores. Tá vendo, gente? Pintura simplesinha, do meu jeito, e que eu fico tão feliz. Feliz, feliz. Nossa, eu amei esse olhinho. Deixa eu tampar aqui o verde, gente, e o branco. Pra cá. Eu ainda vou continuar aqui com o preto. Vocês acreditam, gente? Que eu vou ter que fazer todo esse reboliço com preto? Ai, ai, ai. Podia deixar assim, né, gente? Pegar mais preto. Deixa eu diluir mais um pouquinho de preto aqui, gente. Deixa ele bem molinho. Aí, amores. Vou passar o preto aqui, ó. E aí, amores. Amém. 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 Ixi, daqui a pouco tem que parar, gente, pra ir embora. Amém. 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 Tem que passar no branco, viu? Acho que eu vou esperar a caneta pra passar no branco. Já borrei aqui, ó. Tá vendo? E eu, hein? Vou pegar esse pincel menor aqui, ó. Ele é mais curto. Talvez me dê mais firmeza. Agora o branco, gente. Socorro! Por onde que eu vou começar? Por aqui, ó. Pera aí. Que bonitinho! Tá pensando que é fácil, gente? Fácil não. Não é fácil, meninas e meninos. Mas a gente vai. Assim, ó. Com toda a fé. Com toda a fé e medão misturado. Medão de borrar o branco. Vai, vai. Ai, que lindo! Ai, esse pincel aqui, gente. Ó, esse aqui, ó. Número zero. Quatro, dois, dois. Perfeito. Muito bom. Então, esse aqui, ele tá me dando um pouco mais de firmeza, sabe? O outro é mais longo. E o outro é mais longo ainda. Pra fazer a besca é perfeito. Tem gente que faz isso aqui, gente, com muita facilidade. Só que não é o meu caso. Entendeu? Como cada um tem seu jeitinho, né, gente? Então. Agora aqui, ó. Ó, ali quase entrei, ó, no branco. É devagar. É devagar. Ufa! Jesus! Obrigado por atravessar comigo essa dificuldade, senhor. Não é brinquedo não, viu? O negócio aqui é sério. Seríssimo. Vai pensando que é fácil. Tá vendo, gente? Olha só! Que lindo! Ai, que bonitinho. Amei, gente. E agora, o outro começa daqui assim, né? E assim, gente. Ô, amores, o... O jogo de crochê que eu tô fazendo, com aquela linha brilhosa lá, da barroca brilhosa, gente, Que lindo que tá ficando, gente. Tô no pano do fogão agora. Coisa linda! A dona vai amar. Eu vou cobrar barato naquele jogo, hein, gente? Barato. Duzentos e setenta pau. Duzentos e setenta pau. Tá muito barato. Se fosse na Elo 7 ou com outra pessoa, ela ia pagar aí, ela podia preparar seus quatrocentos pau. Porque aquela barroca com brilho prata, meu Deus do céu. Tá ficando uma coisa linda. Aí, gente, os olhinhos dela. Eu tive muita dificuldade pra passar o preto, como vocês viram, né? Mas a gente consegue. Entendeu? Vai devagarzinho aí. Tô apaixonada, gente. Amei. De verdade. Agora, deixa eu ver ali. Vou fazer o narizinho dela. Ainda dá tempo. Vou fazer só o nariz e já vou parar. Porque eu tenho que me ir. Certo, amores? Então, gente. Duzentos e setenta reais. No prejuízo, eu não vou ficar. Mas que tá baratíssimo, tá? Demais. Entendeu? Siena natural. Tá uma princesa essas coisas da Rose, gente. Depois do jogo pronto, amores, eu vou mostrar pra vocês. Eu não tenho firmeza, gente. Tanta firmeza assim pra ensinar crochê aqui. Eu acho que não é nem isso. É mais tempo. Entendeu? É mais tempo que eu não tenho de ensinar. O pouquinho que eu sei de crochê. Não sei quase nada, gente. Eu faço tudo olhando no YouTube. Uma coisa ou outra que eu faço só. Entendeu? Esse jogo que eu tô fazendo, eu não tô olhando no YouTube. Fui eu que... Fui eu mesma que... Eu fiz uma peça pra mim, a moça gostou. E pediu. Entendeu? Mas essa aí eu não tô olhando, não. Mas a flor que eu tô usando, eu olhei. E aí Eu tô falando. Tchau. Tchau.